Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, mais uma vez, seja muito bem-vindo, muito obrigado pelo seu carinho, um ótimo domingo, dia 22 de outubro de 2023, obrigado pelo seu carinho por separar um minutinho e estar aqui comigo. Galera, caras, olha, Assassin's Creed Codinome Red é o próximo grande lançamento da Ubisoft quanto a Assassin's Creed e eu achei que ia demorar um pouquinho para vir aqui e começar a falar para vocês sobre rumores, vazamentos, alguma coisinha, mas caras, pelo jeito o negócio começou mais cedo, né? Ontem, dia 21, durante a live, vocês comentaram comigo que vazou aí o protagonista, né? A protagonista do game e tal e eu fui dar uma olhada e meio que vazou, vai! A gente vai debater sobre isso, vamos discorrer e eu vou explicar para vocês. Até então, nós temos como rumor, né? Que Assassin's Creed Codinome Red vai ter dois jogadores, dois protagonistas, onde um vai ser uma... a protagonista feminina, né? Vai ser aí uma kunoichi, uma shinobi, sei lá, alguma coisa assim, e o protagonista masculino, um samurai, né? Rumor! Só que hoje, ontem, cara, apareceu um bagulho que está mexendo com a comunidade aí e, obviamente, eu iria falar para vocês. Olha só, tudo começou aqui no próprio Reddit, galera, olha aqui, ó. O perfil do escritor sênior da Ubisoft no LinkedIn tem Assassin's... tem arte, né? De Assassin's Creed Codinome Red. Quando a gente clica aqui, a gente vem para o LinkedIn do cara, é o Pierre Boudreau. Eu acho que é assim que fala, Pierre... Pierre Boudreau. Se eu colocar aqui em português, olha aí. Escritor premiado por Assassin's Creed, ele trabalhou, ou trabalha... deixa eu aumentar aqui. Na Montreal, na Quebec, Canadá. Agora, atualmente, olha aqui, atualmente trabalhando em Assassin's Creed Codinome Red, Project Red. E se vocês estão bem com a visão de águia aí, vocês já viram aqui em cima o que esse cara postou e que está dando bafafá aí, ó. Nós temos, literalmente, o que parece ser uma arte conceitual, né? De Assassin's Creed Codinome Red. Eu dei uma melhorada aqui na imagem. Vamos colocar aqui para vocês, ó. Saca só. Essa é a imagem. Eu vou tirar a minha câmera aqui, ó. Caras, aqui nós temos o logo oficial de Assassin's Creed Codinome Red. Nós temos meio que um templo aqui no fundo. Temos essa personagem aqui, cara, que aparece... Nossa, parece muito, né? Com a personagem que apareceu ali no teaser, só que está sem a máscara cobrindo aqui a boca, o nariz e tal. E claramente, para mim, ela é a personagem assassina. Mano, meio que... Não vou dizer para vocês que temos oficialmente a confirmação, tá? Mas é quase que isso aí, né? Que a personagem feminina vai ser a assassina. Será que o samurai vai ser o templário, né? Ou, no caso, a ordem dos anciões e ela é uma oculto? Não sei. Não faço ideia. Mas está aqui para vocês verem pela primeira vez o que parece ser a imagem da protagonista de Assassin's Creed Codinome Red, cara. Eu acho muito legal. Eu estou muito ansioso para ver. E na internet, né? A galera já está tomando isso como real mesmo, tá? Eu vi vários tweets de pessoas até influentes lá fora comentando Ó, vazou aí. É mesmo. Só que assim, galera, por que eu acho que não é um vazamento? Pô, o cara está trabalhando no jogo. O cara é escritor do bagulho. Ele não ia colocar isso aqui por engano, tá ligado? Só que é proposital, cara. Só que é proposital. Isso aqui eu coloquei no título vazou ou tal, não sei o quê. Porque é como todo mundo está chamando o negócio. Mas para mim, particularmente, só que é proposital, cara. Ou seja, é a maneira de já começar a falar sobre o game. Ninguém sabe exatamente quando o jogo vai sair, mas os rumores apontam. Rumores e algumas evidências também, né? A gente já vai falar sobre isso essa semana num vídeo, um compilado sobre tudo que existe sobre o Reddit até agora. Rumor, confirmações e tudo. Mas basicamente se entende que o jogo vai sair o ano que vem. Vai ser o primeiro jogo da franquia Assassin's Creed full nova geração, full next gen. E todos nós estamos esperando um jogo mais bonito, um jogo melhor, com mecânicas novas. Enfim, que incite a jogar. Olha, eu sei que o Mirage para mim foi espetacular, mas muita gente não curtiu, eu sei, pelo tempo de duração. Talvez seja mesmo um tapa-buraco até o próximo chegar, mas esse aqui é o próximo, né? É o Red. E é o grande jogo que diz até então, o que a gente sabe, que é rumor, que o jogo vai ter até três anos de suporte. Coisa que nem o Valhalla teve. Vai coexistir com o X. Mano, é para ser algo astronômico, né? Bom, eu não sei o motivo pelo qual o cara colocou essa imagem lá, tá? Mas eu acredito que seja mesmo a ideia de começar a falar o marketing da Ubisoft de Assassin's Creed Codinome Red. Acho que ele começou esse marketing aí e eu duvido do fundo do meu coração que isso tenha sido um engano. Olhando assim, eu gostei muito da personagem, tá bonita, né? Eu queria ver mais, mano, eu queria ver mais da roupa aqui e tal. Mas eu gostei do pouco que a gente tá vendo aqui e tal. Tá certo que aqui eu ia falar, faltou a lâmina oculta, mas não faltou, né? Porque não é no braço direito, é no braço esquerdo. Inclusive existe a lâmina oculta porque a gente vê no teaser, né? Que essa protagonista, acredito eu, né? Essa personagem, ela pula ali e mostra a lâmina oculta ali para todo mundo. Caras, essa imagem, eu já vi algumas pessoas comentando, pô, é fake. Cara, pra mim não é fake. Pra mim realmente essa é uma imagem oficial, tá? Conceitual ou não, mas pra mim é conceitual essa imagem. Mas é, sim, de Assassin's Creed Codinome Red. Eu acho que o cara não ia brincar com o sentimento da comunidade, não ia colocar lá zoando, mas sei lá, né? Existem pessoas e pessoas de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é tipo. A gente nunca sabe como é que as pessoas são, né? Mas eu gostaria muito de saber aí a sua opinião a respeito disso. Você acha que realmente isso aqui é uma evidência clara, crua e nua de que temos a protagonista assassina, né? Falta ver o outro lado. Será que vai ser mesmo como os rumores? Será que vai ser mesmo dois protagonistas, né? Bom, a Kunoichi, a Shinobi, a Ninja, né? Nós já temos aqui. E é realmente como os rumores diziam, uma personagem feminina. Acho muito legal. E agora o cara a gente precisa esperar pra ver, né? O Samurai aí, se ele vai aparecer como alguém que vai interagir com ela amigavelmente ou se vai ser do lado oculto lá da força, né? Os Templares. Bom, comenta aí o que você acha. Eu tô bem ansioso porque eu acho que daqui pra frente as coisas realmente vão descambar e nós vamos ter mais e mais notícias desse jogo. Obviamente, tudo que sair eu vou estar trazendo, vou estar comentando com vocês, tá bom? Um beijo no coração. Até a próxima, pessoal. Agora são três horas da manhã e eu preciso dormir. Tô quebrado. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado.